A promoção que você espera o ano todo está de volta Acidentados Novo Mundo Dois dias com ofertas realmente imbatíveis Dias 21 e 22 Oferta exclusiva Acidentados Lavador Electrolux 13kg Por mensais de 139,90 sem juros Smart TV LED 32 polegadas Por apenas 97,90 mensais Só no Acidentados Essa ninguém faz igual Guarda-roupa 6 portas de 529 por 329 à vista Ofertas incríveis com crédito especial Só no Acidentados Novo Mundo Novo Mundo